Amados, Jó 39, versículo 8 de Jó. A região montanhosa é o seu pasto, e andas buscando tudo que está verde? Versículo 9. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral? Amados, essa mensagem nos mostra que você quer ficar parado, ou você quer reagir na sua vida? Você quer começar a salvar e a buscar o que é seu, ou você quer o que não é seu? Você vai salvar seu lar, sua família, ou você vai querer planejar outra família? Através da traição, através de coisas, fazer outra família, o que você quer? Se a montanha é o seu lugar, por que está procurando outros pastos? Se a sua casa e a sua família precisa de você ser unida, por que você vai ficar parado? Ou você vai ir atrás? Amados, em Jó, no capítulo 39, do versículo 8 a 9, diz bem assim. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Se você tem um lugar que a sua família vive, não fica buscando o pasto do vizinho que está verde. Cuide do que é seu. Se está desmoronando, comece a buscar e a consertar tudo que é necessário ser consertado. Muitas das vezes, o esposo trabalha dia e noite, porque o patrão acha que ele é à toa, e às vezes ele não consegue dizer não. Mas o casamento dele está indo de mal a pior, porque não tem tempo mais. A carga horária de um trabalhador é de oito horas. Um servo de Deus passa muito tempo no trabalho e pouco tempo com a família. Se ele escolher passar mais tempo no trabalho até os momentos que pode estar com a família, pode ser que a família comece a sofrer com isso. O sentimento começa a se esfriar. E se a esposa acostumar a ficar sem o marido, aí vai ser problema. Então, esposo, vigia a carga horária que você trabalha. Esposa, vigia para que o seu lar não seja desfeito. Isso é um conselho que eu estou dando. Sei que se fosse bom, não se dava, vendia. Mas eu quero deixar aí bem claro para vocês. Porque tem homem que não sabe o que faz. E precisa que a mulher ajude-o a pensar melhor. Então é isso aí. Então, abre o olho. Esposo, abre o olho. Porque se a mulher acostumar a viver sem o esposo, vai ser um grande problema. Porque nos tempos de hoje, a mulher já trabalha e já vive sozinha. Então, é problema. Antigamente, os homens trabalhavam e a mulher era submissa. Hoje em dia, as mulheres também trabalham. E não precisa de homem para encher o saco dela. Então, marido, pensa bem no que você quer. Porque a esposa também precisa de atenção. Seu trabalho precisa? Maravilha. Mas a esposa também precisa. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Então, estude mais. E faça o seu melhor. Porque é assim que tem que ser. Porque é assim que tem que ser. E assim que tem que ser. A CIDADE NO BRASIL